Estamos de volta trazendo notícias atualizadas para vocês, se você não quer perder já vai se inscrevendo e deixando o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morreu na madrugada o músico Jaciron Silva Pereira, o Ciron. Ele estava internado em um hospital particular de Volta Redonda, Rio de Janeiro, onde lutava contra um câncer. Violonista, arranjador e professor, Ciron foi um dos grandes nomes da música da região e importante na formação de inúmeros artistas locais. O instrumentista também foi um dos fundadores do grupo Quinteto Vera Cruz, que rodou o Brasil inteiro levando o chorinho. Amigo de Ciron, o músico Adriano Pineiro agradeceu os momentos que passou com o artista. Descanse em paz. Comente palavra de conforto nos comentários.